Vitor Max Esse sim faz a festa Chama na pegada pro patrão Só pra quando eu quiser que me cobra vai se largar O dinheiro vou sair desse lugar Gureada e cachaça sei que é tudo de bom A noite é grande vou sair pra paia Veste, mexe que o patrão ficou repair do que dá gostoso de bom Olha aqui mexe, mexe que o patrão ficou O forró apegado que dá gostoso de bom Olha aqui mexe, mexe que o patrão ficou O forró apegado que dá gostoso de bom Veste, mexe, mexe que o patrão ficou No colo apegado que tá gostoso de bom Vitor Max Esse sim faz a festa E esse é nosso, hein? Só pra quando eu quiser que me cobrava se lançar Tô com dinheiro, vou sair desse lugar Mulherada e cachaça, sei que é tudo de bom A noite é grande, vou sair pra praia Mexe, mexe que o patrãozinho chegou No colo apegado que tá gostoso de bom Olha aqui, mexe, mexe que o patrãozinho chegou No colo apegado que tá gostoso de bom Mexe, mexe, mexe que o patrãozinho chegou No colo apegado que tá gostoso de bom Olha aqui, mexe, mexe que o patrãozinho chegou No pó pregado que tá gostoso de dor Vitor Marques Esse sim faz a festa